A Aparecida já confirmou este ano sete casos de malária. Dois são de pessoas que contraíram a doença no próprio município. Os outros cinco vieram de fora. Para saber se existem outros casos, os moradores do bairro Independência vão fazer testes de sangue até sexta-feira. A Vigilância em Saúde ficou preocupada com o número de casos. E com isso a gente está fazendo um inquérito com as três esferas. Com o município, o estado e o federal. Então essa ação é para a gente poder achar o hospedeiro, a pessoa doente, para poder eliminar esse foco. Os médicos já estão todos treinados, para que quando o paciente procura algum posto de saúde, eles já também podem fazer o teste de malária. Como inclusive aqui no nosso inquérito, agora atualmente está fazendo o teste, o teste rápido. E também a gente faz a testagem de gota espessa, que a gota espessa é o teste ouro. É onde sim que encontra casos se der o falso positivo ou negativo no teste rápido. Então o que a gente pede para a população? Se tiver algum tipo de sintomas, procura a unidade de saúde. Não fique febre em casa, achando que vai tomar um remédio e vai melhorar. Não. Procure a unidade de saúde, faça o teste, vamos nos proteger e vamos nos prevenir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.